Quais são os inimigos da boa articulação? Cansaço. Então vai dar uma entrevista importante, vai fazer uma apresentação importante, vai estar com autoridades importantes? Durmam. A gente tem que estar bem, a gente tem que descansar, porque a gente não consegue articular bem se não estivermos descansados. O desconforto com a exposição. A gente tem que entender aquilo como uma oportunidade. Eu estou tendo uma oportunidade de mostrar para o jornalista, para o público em geral, ou para aquela autoridade de defender o que eu acredito. A gente fala, evidentemente, desculpa o meu francês, mas com mais tesão, com mais brilho no olhar quando a gente fala de algo que a gente gosta. E aí, naturalmente, vai ser natural. Você vai enfatizar naturalmente as palavras que são mais importantes. Qual é o vendedor bom? Aquele vendedor que ele acredita naquele produto. E você vai vender melhor aquele produto que você acha que vale mais a pena, aquele produto que você acha mais legal. pensar em argumentos, em histórias, analogias, em dados que vocês possam passar. Eu bato muito nessa tecla. Número, gente, é matemática. Matemática é ciência exata. Vamos contar a nossa história dando os números. E isso vale para qualquer situação. Isso vale para uma apresentação que vocês vão fazer. Isso vale para um debate que vocês vão participar, um podcast, uma live. Qualquer coisa no processo de comunicação, quando você vem com número, aquilo gera mais segurança, mais credibilidade. Não à toa, nós jornalistas fazemos muitas matérias em cima de pesquisas, em cima de dados, em cima de números. Tchau. Tchau. E aí